De sainh, 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 de sain Olha pra trás Santa gostose, santa gostose, desquente e pegou DJ Nicaão Eu estou doidinha pra fuder com você Da sala no quarto com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Toma a focada, toma a focada Tem gatinha danadinha De saia 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 de pra trás Joga o cabelo, olha pra trás Olha a mente do homem, não para 24 horas, pensando do Sex insurance assistance Mente do homem não para 24 horas pensando no sexo e no cidadão que ela deu na minha vara 24 horas pensando no sexo no santadão que ela deu na minha vara Terwa ara, pensanta no sexo, no sacerdão que ela deu na mevora Santa Gostose, Santa Gostose, Santa Gostose deiti pembo Santa Gostose, Santa Gostose deiti pembo Santa Gostose, Santa Gostose deiti pembo DJ Nickão Eu estou doidinha pra fuder com você Na sala no quarto com tudo apagado Eu sou cheia de tesão e quero sentir você Toma a focada, toma a focada, toma a focada Toma a focada, toma a focada, toma a focada Toma a focada, toma a focada, toma a focada Toma a focada, toma a focada Tem gatinha danadinha Terima kasih telah menonton